Esse aditivo para continuar esse trabalho é belíssimo, que é realizado no Petregal, Jardim Solimar, Areias e Zanelato. Tem parceiros como a Eletro Sul, Tractebel, ou seja, através da irmã Ilma Héquio, e pessoas como Luiz Zoranzetti, o Edson, o Setúbal. Meus parabéns, mais à frente voltaremos a falar sobre a sua. E por último, eu quero começar a discutir uma coisa que é importante. E eu não sei se o pessoal está lembrado, tem certas coisas que acontecem que às vezes não é necessário. Lutamos muito pela democratização no Brasil, muito, intensamente. E, entre outras coisas, a gente tem que ter, antes de tudo, capacidade de convivência democrática. Democracia não se aplica só de boca para fora. Eu, com muita surpresa, uma surpresa até desagradável, eu li hoje o envio do projeto de iniciativa do Executivo, que altera o regime normativo, o projeto de lei 05109, que altera o regime normativo referente à concessão de licença para desempenho de mandato classista de servidores públicos e municipais, previsto nas leis 2.248.91 e 2.761, de 95, de outras providências. Bom, a essência desse projeto, ele, na verdade, é um passo, não é um passo atrás, é um retrocesso. É um retrocesso. Eu mesmo aqui, pessoal, sem aplausos, sem vai. Vou discutir com tranquilidade esse projeto. Porque é o seguinte, eu já fui, inclusive, vaiado, no pouco tempo que teve nesse cenário, tá? Eu já peço pelo sindicato e eu, defendendo, realmente, a questão sindical, tá? Já fui aprovido e não alterou a vida. O importante é ter tranquilidade e respeitar as contatições. Mas, com muita alegria, eu participei aqui, vereador João do Ovo, vereadora Mery, vereadora Mauri, do movimento que o sindicato colocou, que foi o acordo coletivo desse último ano. Onde teve o rejuízo salarial, a Câmara teve importância, o prefeito, inicialmente, ofereceu o e-mail três vezes, depois o servidor expediado hoje em alguma coisa. Não foi o suficiente, mas foi o possível. Foi o possível. Então, vereador Batista e nós que temos muitas horas de luta na hora sindical, vereador Adriano, acho que o vereador Américo, não sei, mas foi secretária. E eu acho importante dar a convivência dos contratos, tá? Democracia se constrói assim. Eu penso que nós temos que fazer um esforço pela retirada desse projeto. Porque eu vou dizer uma coisa. Não podemos ter a mácula histórica de nós, esse plenário, aprovar esse retrocesso. Por quê? Tem muitas máculas na história do Brasil, de Santa Catarina. Volto que é pouco para questão sindical. Vou colocar ela de lado que é pouco alto. Por exemplo, o plenarinho da Assembleia Legislativa faz homenagem ao ex-deputado cassado, Suter Wright. E foi um deputado cassado pela BIF. E é uma mácula da Assembleia Legislativa. Claro que esse projeto não tem as proporções, mas é uma mácula. E foi o refeito. Então, tem certas coisas que o momento histórico, ele nos coloca em contadição. Então, o Executivo a mandar para cá, tá? Eu acho que levanta uma questão desnecessária. O município tem outras prioridades. Inclusive, com todo respeito ao prefeito, que é do PSB, que o Partido Socialista, é nosso aliado alívio nacional, não é das bandeiras do PSB destruir o movimento sindical. Então, nesse sentido, eu acho importante. Vou lembrar outra coisa. Várias datas históricas, tipo o 1º de maio, 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, são datas simbólicas de pessoas que tuaram sua vida, seu sangue, por uma luta de um dia melhor. Então, nós temos que ter essa consciência. É um projeto que, na minha visão, não resolve nada, acirra os ânimos, não colabora com a cidade. Eu acho que qualquer excesso de todas as partes é complicado. E esse é o excesso. Então, eu lembro, inclusive, eu lembro, inclusive, tá? Vereador Adriano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não sei se vocês lembram, ele pôde ir ao interno da sua mãe, quando ele estava preso. Ele foi liberado duas horas para acompanhar o férito de sua mãe, porque ele estava preso, em demanda do quê? De luta sindical. E hoje, nós respiramos liberdade sindical. Então, vamos atuar. Vereador Américo, infelizmente, o vereador Neri não está. Presidente Abauri, vereador Lede, todos os vereadores e vereadoras. Vamos trabalhar, vamos respeitar os contraditórios. Hoje, alguém está no governo, amanhã são outros. E as instituições ficam. Então, eu lutei por liberdades democráticas. Liberdade democrática é um requisito fundamental para as instituições funcionárias. Um é isso, um é a barbárie. É o contrassenso? É a dificuldade da convivência dos contrários? Nós temos que sermos mais resignados em saber aturar as divergências. Na dúvida, senta-se e conversa-se. Os neurônios, o cérebro humano, ele tem uma capacidade imensa de evolução, porque a base frontal dele, que é a base mais expandida, ele é o fator, o regulador da inteligência, da fala. Tirando o papagaio que imita, vamos parlar. Aqui o parlamento do município. Parlar, parlamentar. Vamos chegar a um acordo, um processo e vamos continuar esperando liberdade. Eu vejo isso aqui um equívoco. Eu acho que isso vai ser sanado. E eu defendo a liberdade sindical. Quero praticá-la no ato e na prática. Muito obrigado.